Especulação imobiliária, loteamento Nova Búzios Arroio do Silva, 22 famílias de história iminência de perder em suas residências. Acredite se quiser, já existe até uma ordem de despejo para o próximo dia 1º de outubro. Eles estão indignados, inconformados com essa decisão e chamaram a reportagem do Linha Verdade. A senhora Dero Tildes é a moradora mais antiga aqui do local. O sogro dela já morava aqui e ela reside aqui há cerca de 60 anos, mais ou menos. Inclusive, já recebeu homenagem da própria Prefeitura do Arroio como uma das moradoras mais antigas do local. Ela também, claro, está guardando no peito essa angústia de ter essa possibilidade de perder a sua casa e também dos seus vizinhos e amigos, parentes, também perderem suas moradias. Dona Dero Tildes, dá licença de a gente entrar, conversar um pouco aqui com a senhora. A dona Dero Tildes é uma das moradoras mais antigas. Há quantos anos a senhora mora aqui e como é que a senhora está vendo esse problema? Meu marido nasceu aqui e se criou-se aqui. Depois eu casei e vim para cá. Faz 66 anos que eu moro aqui na praia. Já tem os meus filhos, nasceu tudo aqui, meus filhos, todos eles. Está tudo aí, tudo aí, meu filho. E a minha vida é essa que está aí, ó. Agora, se eu sair, meu marido já fez a cozinha que está aí, ó. Foi ele que fez. Esse ajulejo que está aí, ó, na cozinha, foi meu filho que já morreu. É que fez, colocou lá no encrenço, colocou lá e trouxe nessa cerâmica. E fez aqui, ó, aqui. Agora, querem roubar a minha casa. Onde é que essa gente está? Mas eu vou contar uma história ainda, do começo daqui, da casa daqui. Agora, se dei para ir atrás agora, ó. Mas, quando ele vendeu aqui, ele disse para os homens, ó. Eu vou vender para vocês. Mas tem um habitante muito velho em cima. Um habitante muito velho. Assim, ó. Vocês voltem e venham vir acertar como o habitante tem dentro, aqui, ó. Para vocês concordarem com ele. O que ele quer fazer com vocês? Acabo de muito tempo, veio. Vai ser um, ó. Ele sentou-se lá, aí o Juca. O Juca entrou e aí o Juca disse que... O Juca veio trazer o homem aqui, né? O Juca trouxe. Aí se for na prefeitura, queria entrar em coisa da prefeitura, ele trouxe o homem ali. Mas o Juca não veio. Quem veio foi o outro. O outro, ela sentou-se ali, que é um rapaz maravilhinho embaixo. Aí ele sentou-se ali, meu marido aqui. Aí, ó. Ele vai se assolindo, meu marido. O que é o homem que você quer fazer? De acordo aqui com nós. Ele vai e disse, ó. Eu não... Nós temos uma coisa do Mansur. E o Mansur, quando vendeu para nós, disse que tinha um habitante muito velho em cima. Então, agora nós viemos. Aí, uma vez, eles virem agora há tanto tempo. Eu disse, nós viemos agora. Mas eu quero fazer uma coisa com você. Ele disse, não. Eu não quero essa torre de terra, não. Ó. Eu só quero uma tira aqui, ó. De fora a fora até lá em cima. Mas um pedaço para lá em cima. Isso aqui não tinha nada. Isso aqui não tinha nada. Era uma limpa, assim. Com igual a linha, ó. Só tinha que querer. Só quero uma tira de fora a fora até lá em cima. E o resto... Ele quer assim, ó. E o resto, vocês podem fazer o que vocês quiserem da terra. Por causa que o seguinte é assim, ó. Vai para o preste, meus filhos. Então, todo mundo está crescendo. Vem meus netos, vem meus netos. Nós temos que fazer uma casa. Até hoje, não apareceram mais. Aí, passamos, passamos. Aí, disse, não, não, tá. Nós viemos, voltamos. Nós vamos voltar para negociar com vocês. Pode vir, que eu não quero essa terra toda. Porque eu quero toda a terra. Eu quero só a tira de fora a fora aqui. E você pode ficar com o resto. Mas o que vocês quiserem? Ficaram de vinho? Agora vieram, agora que eu quero levar a minha casa. Vieram depois de quanto tempo? Ah. Eles vieram depois de quanto tempo? Não vieram nunca, nunca mais vieram. Digo agora, né? Agora que vieram para levar a casa. Eu vejo, ó. Foi o primeiro prefeito dos três, né? Foi o primeiro prefeito que trouxeram aqui. Primeiro prefeito. Ele fala Chijuca. Então, ele só veio. Então, foi o meu tropa que veio. Tudo bem, dona Adelotino. Nós já entendemos que a história de uma família que mora aqui há muitas décadas, são mais de 60 anos que mora aqui. Todo mundo construiu família, construiu suas casas, tem aqui a sua realidade de vida e agora estão nessa iminência de perder suas casas. Ela, inclusive, já foi homenageada pela prefeitura, olha só, como uma das moradoras mais antigas. Quer dizer, ela tem história para contar. Tem outras fotografias aqui que mostram também a realidade, a história da família. E aqui, em seguida, o Nilson Carioca vai mostrando para vocês aqui essas fotografias que são a prova de que essas famílias, a família dela, principalmente, reside aqui há muito tempo, reside aqui há muitos anos. Eu vou conversar também com outras pessoas que estão aqui para falar conosco a respeito da situação. Essa outra senhora, moradora também aqui há muito tempo, vai conversar conosco, junto com a comunidade, porque a comunidade toda se reuniu na manhã de hoje para receber a reportagem Minha Verdade. Inclusive, me parece que o advogado que vai defender a causa da comunidade está por aqui também, certo? Vou conversar agora com a Maria Edneia, que é outra moradora também, para dar o seu testemunho a respeito da situação. Dona Maria Edneia, reside há quanto tempo aqui e como é que a senhora está enfrentando essa situação agora? Eu estou aqui desde 1974, que foi a enchente de Araranguá. Aí o falecido Mansu botou a mãe ali em cima para a mãe tomar conta, cuidar. Daí ele pegou e vendeu a praia para essa firma. Quando essa firma comprou, nós já estávamos ali em cima. Aí eu me casei, criei os meus filhos, casei os meus filhos, tudo aqui em cima. Agora eles vieram com a ordem para o dia 3 derrubar as casas. É 22 casas, 22 moradores. Aí se eles derrubarem a casa, eu não tenho para onde ir, que eu só tenho aquela morada ali. Pagar aluguel agora não tem como, que é tudo temporada. Aí eu não sei como é que vai ficar a situação. Vocês estão dando essa situação como perdida já, pelo que a senhora fala? Não, não tem como perdida. Que o juiz trabalha com prova. Eu peguei as provas que eu tinha, mandei tudo para ele. O advogado engavetou essas provas. Porque não tem como a pessoa perder. Não tem. Até porque são muitas famílias, muitas histórias, muitas casas. Eu vi o Arroi. O Arroi tinha duas casinhas, três casinhas, né? Agora está uma praça. Há 50 anos atrás, por que eles não vieram fazer loteamento? O que eles pretendem fazer aqui? Qual é a... o que eles dão como... O que eles pretendem é uma pracinha. Eles vão tirar as casas para fazer uma pracinha. Aí eu não sei. A senhora não sabe. Conversar com o cidadão que é assessor do advogado, né? Vai conversar conosco aqui. A gente percebe, claro, é uma situação muito complicada. São 22 famílias que moram aqui há muitos anos. Já tem a saúde de despejo. Como é que é a defesa dele de estar trabalhando para tentar resolver a situação em favor dos clientes? Bom, bom dia a todos. É o seguinte. O loteamento está em regular. Fui colocado todas as provas necessárias. Provando, por exemplo, que o loteamento está em lugar certo. Ele está... Não tem as coordenações, as coordenadas corretas do loteamento. Estão tirando o pessoal, o pessoal está revoltado por quase isso, porque as provas foram cabal, certo? Nesse sentido. O juiz, com a perícia, certo? Uma perícia imprecisa, não deu contraditório nem ampla defesa para os moradores. O juiz julgou em procedente, mas aí outras famílias que estão sendo prejudicadas, entraram com a ação de anulação desse loteamento, que está ocorrendo no tribunal de uma hora para outra para ser julgado. Mas a precipitação do juiz para emitir o pessoal na posse é bem estranha, certo? Porque o pessoal aqui paga o imposto, tem gente aqui de 50 anos, de 25 anos, certo? Pagando imposto. Então, o município, o poder público, deixou o pessoal à mercê dessa situação, certo? Não dando uma solução correta. O envolvimento do poder público é muito grande, certo? Então, o que está ocorrendo é isso. O pessoal está com a emissão na posse de uma hora para a outra, forçado até, com casa aí que vale até 150 mil reais, até 200 mil, com todas as famílias morando aqui já há muitos anos. Então, essa situação é complicada, certo? Estamos esperando aí a nulidade de ato jurídico e que houve fraude no ato da escrituração. Eu acho que o desembargador vai reconhecer essa ação, mas é para o pessoal que estão comprando lotes para ficar ciente que está dando publicidade nesse loteamento. Muito obrigado. Muito obrigado por conversar conosco. Falar com mais uma moradora aqui, por gentileza, que são famílias afetadas. Qual é a sua história e como a senhora está esperando o resultado desse procedimento? Eu sou a Maria Aparecida, filha da dona Derotilde. Estou com 59 anos e nasci em Criciúma e me criei aqui. Aqui já era do meu avô, né? A minha mãe veio para cá com 22 anos. Então, agora, daí, eu fiz uma casa ali em cima, mais para cima aqui, que pega o loteamento também. Estão querendo tirar o meu muro e dois lotes que eu cerquei, por direito de porta. Quando você fala que estão querendo tirar, é a prefeitura? Não, não é a prefeitura. É a estância velha, a firma mesmo. É o lote, a firma, se ganharam, né? Quem ganhou aqui, quem disse que ganharam do juiz, né? Mas só que quando eles ganharam do juiz, eles não viram que tinha posteiros em cima. Porque tem posteiros de, como é minha mãe com 65 anos de morada. Então, como que eles podem tirar? Tem moradores aqui que vêm para cá pequenininho e moram em cima das terras. E eles hoje querem se apossar e dizer que estão ameaçando a minha mãe. Estão ameaçando a gente com tirada de, agora, dia 3, para vir com patrola e retirar. Para tirar o que? Da gente, no caso, né? Para a gente, né? Tem direito de postas. Só que eles nunca fizeram um acordo com a gente, nunca nada. Então, veio aqui uma promotora dizendo que é um oficial de justiça. Num final de semana, um sábado à tarde, que eu acho que isso aí não existe, de trazer uma autorização dizendo que a gente tinha que tirar, ameaçou minha mãe. Minha mãe quase infartou. Já teve moradoras que quase, já teve infarte mesmo. Que é essa vizinha aqui, Aldineia. Por causa disso aí, que ela vem ameaça. Daí eles vêm um final de semana. Entregar um oficial de justiça, entregar. Isso aí. E a prefeitura diz o que, em defesa de vocês? A prefeitura, nada. Até agora, o prefeito por nós não fez nada. Já procuraram por ele? Já foi procurado. Meu filho já procurou, mas até agora, nada. Não tem, a gente não tem, assim. E o prefeito, a mãe conhece desde o ventre da mãe dele. Portanto, essa é a situação. Claro que a gente vai procurar também a empresa responsável, no caso, pela situação. Hoje é feriado, aqui é impossível entrar em contato com alguém. Vamos procurar também a prefeitura municipal, para saber o que a prefeitura pode fazer em favor dessa comunidade. Olha, são dezenas de famílias, são 22 famílias. Muitas estão aqui representadas, outras não estão aqui. Mas, literalmente, 22 famílias que estão na iminência de perderem suas casas. Especulação imobiliária está causando essa intranquilidade aos moradores do Arroio do Silva.